Temos muito o que começar, senta aqui. Fica o senhor sabendo que eu só vou em Brasília para duas coisas importantes. Quase. Receber meu salário e dormir com a tua irmã que era vagabunda. Você me respeita. Eu me respeito. Você fica na tua, você me respeita. Me respeito. Eu sou autoridade pública. Uma autoridade pública me respeita. O senhor acha que o senhor tem condições, por exemplo, para ser ministro da fazenda? Claro, claro, claro. Claro, só em Minas Gerais eu tenho 50 fazendas. Não, mas não é só fazendas que eu... Ai, que tal, 50... Entendo ou não entendo de fazendas? Cinquentinha. Só em Minas Gerais, cinquentinha. Tá. Só poderia ser o quê? Ministro da economia. É a minha praia. É a minha praia. Eu sou econômico por natureza. Eu só ando de carro oficial, entendeu? Eu moro em apartamento pago pelo povo. Só ando de avião por conta do governo. Só não sou econômico. Só não sou... Eu só estou aqui porque eu vou receber uma homenagem dos meus colegas de partido da Câmara de Deputados. Da Câmara... Meu nome foi escolhido. Eu vou ser homenageado. E essa que é verdade. Eu vou ser homenageado. Eu vou ser homenagem dos meus colegas. Eu vou ser homenagem dos meus colegas.